Eu não sei se vocês assistiram, mas tem um filme que concorreu inclusive ao Oscar chamado O Lado Bom da Vida. E eu quero hoje, nessa sexta-feira, falar sobre o lado bom da vida, mesmo em tempos de crise de saúde, crise sanitária, pandemia. Gente, foi feita uma pesquisa que mostra que nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, dois terços, a maioria, mais da metade da população carente, gente que às vezes vive com uns 600 mil reais por mês, uma família inteira, ajudar uma outra família. Olha, não é o lado bom da vida? No mundo ideal, seria assim, todo mundo pensaria um pouquinho no outro. E as pessoas, mesmo humildes, carentes, pobres, não se recusaram a olhar para o lado. Então, a pesquisa mostra que nas comunidades do Rio de Janeiro, dois terços da população, nesta crise, além das suas dificuldades, olharam para outra família. Dois terços dessas famílias ajudaram uma outra família. Esse seria o mundo ideal, não é? Parabéns a essa gente que não importa o berço, a origem, tem o que é mais precioso no ser humano, que é o sentido de solidariedade, né? De ajudar uma outra pessoa. Porque o mundo, enquanto a gente se importar com o outro, o mundo tem esperança.